Olá, a partir de agora você acompanha o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. Quem vive com pessoas idosas precisa ficar atento aos sinais de violência. Isso porque muitos desses maus-tratos acontecem dentro da própria casa. Por isso o Boletim da Saúde desta semana vai mostrar para você como reconhecer esses sinais e também como proteger essas pessoas dessas ameaças. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O inverno já chegou em todo o país e com ele algumas doenças respiratórias comuns dessa época do ano. Você vai saber agora como evitar e se proteger dessas complicações. A gente tem algumas alergias que são mais prevalentes nessa época do ano, né? A própria rinite e a sinusite e a asma também. Então essas são as três mais prevalentes nessa época do ano. Os sintomas são muito característicos, né? Na rinite você vê o paciente tem muito espirro, coceira no nariz, o nariz fica entupido. Então começa com esses sintomas, normalmente depois pode evoluir com uma sinusite, né? Na asma, o paciente começa a ter tosse, falta de ar, sintomas de aperto no peito. O que mais incomoda mesmo é a questão do nariz congestionado, o que ocasiona respirar pela boca, o que faz com que tenha uma crise de garganta. Então é uma somatória ali de sintomas que fazem com que eu fique muito ruim mesmo. Descongestionantes são as drogas que são mais utilizadas, né? Você tem um abuso do uso desses medicamentos nessa época do ano. Sim, e os descongestionantes eles podem levar a uma rinite que a gente chama de rinite medicamentosa. Pelo próprio uso da medicação. Os tratamentos eles podem ser medicamentosos, né? Ou a gente pode tentar também os tratamentos com imunoterapia, com tratamento de vacina de alergia, que é muito eficaz também. O frio, na verdade, e a seca, eles fazem com que a pele perca algumas proteções, né? Então é importante estar sempre hidratando essa pele, né? Da mesma forma que a gente vai hidratar o nariz com soro, mas hidratar a pele, tá? Os banhos, a gente tem uma tendência a tomar banhos mais quentes, mais demorados, que pra pele também não são muito recomendados. Então, assim, você tem uma série de fatores que podem contribuir com a piora desse aspecto da pele nessa época do ano. Acabou o boletim da saúde, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br e também pelo twitter, arroba Minsaúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.